Música 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 orangão Senhor 86 conselho nem retidão meu cajado divino traz consolas meu coração aleluia abandona a roupa estandalosa abandona o que faz você ser estandalosa estandalosa também você é uma pessoa maravilhosa eu não preciso dizer que você é uma rosa do jardim de Deus aqui você tem que levar a hora de conforto o povo falou assim não tem salvação porque você tem sua fraqueza eu te perdoo com a fraqueza perdoada é sua fraqueza oculta que nem bem sábio mas Deus conhece não perdoa o que é fornecido não perdoa o que é fornecido não perdoe o que é fornecido não perdoa o que é fornecido nós não podemos conversar de quem é o Senhor aqui é passar de mim o Senhor a gente está livre ela é escrava ela tem escrava que é uma força da vida Essa igreja hoje está com doze Está com quatro, pulou para cinco Pulou para dez, pulou para doze Faltou alguns, está com dia Pou para quinze, para vinte Mas quinze firme na terra Era trinta valente que andava com Davi Pela vida ou pela morte E nós vamos andar pela vida ou pela morte Porque Davi não está aqui Mas a valentia está aqui Porque Davi passava confiança Respeito, caráter, dignidade E Davi confessou para os valentes Vocês podem ser tudo mais valentes que eu Mas eu sou segundo o coração de Deus Quem andar comigo não passa fome Quem andar comigo eu pago dívida Foi lá, irmão, a mulher de Nabal Nabal falou, estou com fome aqui, tudo com fome Dá comida para ele Não deu, Davi falou, rebeca que esse homem mata ele A mulher de Nabal já vem correndo com a mão Um cheque falou, está aqui uma pasta Está aqui o pão, está aqui o trigo Recome, bebe, tostado Irmão, a mulher sabe de ficar na tua casa Irmão, no nome do Senhor Jesus Que é valente, é valente até a morte Nada faz ele temer Nem tremer na presença de Deus E Deus considerou vocês como valente Como valente De dar viva vencer É Débora, é Susana É mulher que deu Maria É Ana É irmã Miriam É Priscila É mulher É licença extraordinária Que vai estar na face da terra Que mulheres que dedicam a Deus como Dorca Na terra não faça alguém te amar Pelas coisas que você pode fazer por ele Mas quando os marinheiros foram Morreu tudo no mar quando voldou Dorca estava morta Todo mundo chorou Não por Dorca Porque o que Dorca podia fazer por ela Porque as mulheres tudo viúva É costurada, na comida, na bebida Elas não amavam Dorca Amavam o que Dorca podia fazer por ela Cuidado, alguém te ama pelo que você pode fazer por ela Tem medo de perder O que você pode fazer Você é um instrumento descartável para o homem Mas para Deus você não é descartável Para Deus você é uma relíquia espiritual Com a digital só na terra Que Deus já serou no céu E não tem que ir embora E não tem a vaca Você é capeta que está fazendo uma cumba Pode roubar a minha igreja Hoje a minha espada de corda A direita, a esquerda Do jeito e do modo A palavra vai cumprir Amém 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 Obrigado.